Quando tudo começou, ela só me rejeitou Tudo pra dar certo, mas ela só preferiu o carro O tempo passou, conforme minha mente mudou Tudo pra dar certo, mas ela só preferiu o carro Mas ela só preferiu, perdeu Veio falar comigo e nem reconheceu Aquele maloqueiro do passado era eu Hoje tu quer colar, mas você se fudeu Porque sua amiga deu, sua prima deu Perdeu maior foto não, bebê, tu se fudeu Porque sua amiga deu, sua prima deu Perdeu maior foto não, bebê, tu se fudeu Porque sua amiga deu, sua prima deu Perdeu maior foto não, bebê, tu se fudeu Porque sua amiga deu, sua prima deu Perdeu, mas é foda, baby, tu se foda Quando tudo começou, ela só me rejeitou Todo pra dar certo, mas ela só preferiu caô O tempo passou, conforme minha mente mudou Tudo pra dar certo, mas ela só preferiu caô Mas ela só preferiu, perdeu Veio falar comigo e nem reconheceu Aquele maloqueiro do passado era eu Hoje tu quer colar, mas você se fodeu Porque sua amiga deu, sua prima deu Perdeu, mas é foda, baby, tu se foda Porque sua amiga deu, sua prima deu Perdeu, mas é foda, baby, tu se foda Porque sua amiga deu, sua prima deu Perdeu, mas é foda, baby, tu se foda Porque sua amiga deu, sua prima deu Perdeu, mas é foda, baby, tu se foda Porque sua amiga deu, sua prima deu Perdeu, mas é foda, baby, tu se foda Perdeu, mas é foda, baby, tu se foda Perdeu, mas é foda, baby, tu se foda